Antes da pandemia, a gente tinha preparado eventos para o mês todo. Tanto de acendimento das luzes, como parada de Natal, chegada do Papai Noel. E como veio a pandemia, a gente ficou limitado de fazer tudo isso. Só que nós conseguimos fazer pela Lei Aldir Blanc, que o nosso projeto era de chegada do Papai Noel Drive-In. Então, em vez de ser um evento presencial, com as pessoas em pé assistindo, as pessoas vão de carro assistir a chegada do Papai Noel. Até fica mais confortável para as pessoas e não tem risco de contaminação do coronavírus. Não vai ter contato. Essa chegada do Papai Noel, nós vamos contar com um show, com personagens, além do Papai Noel, personagens natalinos. Então, são mais ou menos 12 artistas, 12 atores e cantores também. É um musical, mas é um musical curto. O nosso, ele vai ter 50 minutos de duração. Esse ano, nós estamos com o tema Vamos Colorir o Natal. Então, eles vão precisar acender todas as luzes até o Papai Noel chegar. Mas não vai ser tão simples assim. Para acender essas luzes, precisa de paz, amor, alegria. Então, eles vão em busca dessa paz, dessa alegria, para conseguir acender todas as luzes para o Papai Noel chegar. Mesmo sendo um evento Drive-In, é um show. Realmente é um show. Os artistas estão preparados. Estão super ansiosos para vir apresentar aqui em Andradas. Para participar, é só tirar o ingresso. Os ingressos já estão sendo retirados na Secretaria de Cultura e Turismo e também no Sobradinho do Som. Eu acho que, se eu não me engano, é perto da rodoviária. Então, ele já está... E é limitado. O complicado é que ele é limitado. A gente está com duas sessões. Essas sessões... A primeira seria às 18h30, vai até uma 7h30. E a outra sessão é das 20h30 até as 9h30. Então, são essas duas sessões. Cada sessão cabe 40 carros. Nós vamos estar sempre deixando um espaço entre um carro e outro. Nós vamos colocar um carro sim, um carro não, um carro sim, um carro não, para ter o espaçamento. Para as pessoas não terem o contato uma com a outra. E também para conseguir enxergar os artistas. Porque nós vamos ter uma parte mais elevada para eles conseguirem fazer o Pocket Show. Totalmente gratuito, não tem nenhum custo. É só retirar o ingresso e se divertir. A gente pede para retirar com a certeza que vai no lugar. Porque como a gente só tem 40 ingressos, a gente não vai disponibilizar mais. Aí acaba não indo no dia, a gente acaba perdendo um carro. Uma família que gostaria de assistir acaba não podendo ir porque os ingressos já estão esgotados. A gente vê a importância que é levar essa magia, essa alegria. Então, a gente quer cada vez mais estar trazendo a cultura para Andradas, que é muito importante. E isso, cada vez mais estamos querendo trazer a Parada de Natal, que se Deus quiser, quem sabe no que vem tenha a Parada de Natal. Mais eventos natalinos, porque cada ano parece que está diminuindo esses eventos. As pessoas não estão indo para as ruas ver Papai Noel. Então, eu percebo isso, que cada ano está cada vez mais baixo esse espírito natalino. E com a lei, com essa lei Aldir Blanc que nós estamos fazendo por ela, veio para ajudar a gente a construir um espetáculo muito mais organizado, com mais artistas para a população.